Eu não sabia como me apresentar Lá tem uma carta de apresentação, ou seja, modelo Eu peguei essa carta, editei para a minha empresa Mandei, foi o que eu consegui ter uma carta de apresentação melhor Questão de contrato também E o seu valor A hora homem Hoje as pessoas falam assim Ah, mas você é muito caro Mas eu sou cara porque eu sou credenciada na empresa tal Você instalando comigo Você vai ter 5 anos de garantia do seu equipamento Se você instalar com o Zezinho Você vai ter no máximo 3 metros Ah, mas você está inventando isso Não, eu estou inventando Eu pego o manual, está aqui Não é eu que estou inventando Que você tem que ter, se for uma convencional, 2 metros de tubulação Se for uma inverta a partir de 3 metros Está aqui dizendo, ao mínimo 3 metros Aí o cliente, poxa, essa mulher entende mesmo Ela está me falando que está no manual E quando o cliente fala Não, eu estou meio aperreado, vou fazer com Eu falei, não, faça, pode fazer Não tem problema A gente não vai deixar de ser amigos Porque eu sei que lá na frente acaba uma situação Um exemplo Tem uma empresa aqui que achou o meu preço caro Falei, não, amigo, tudo bem Se é meu preço, eu não vou baixar Porque eu sei onde eu procuro os meus estudos Eu sei de onde eu vou procurar me capacitar Então eu não sou qualquer um aí Que está procurando só serviço Falei um dia assim para o cliente Ele me achou até meio arrogante Falei, não, não estou sendo arrogante Só estou falando porque eu não baixo o meu preço E não foi dentro de duas semanas Ele me chamou Ah, gente, você está se achando? Não, é porque as pessoas querem fazer 10, 15 manutenções num dia Eu faço 5, 6 no máximo Porque eu faço a manutenção Eu não vou lá só ganhar o dinheiro É porque eu não souvo que eu vou dar Então eu estou falando que eu vou colocar